Música Olha aí que beleza, você também pode se tornar assim um parceiro do Amigos da Viola. Ligue pra gente que nós vamos até você. E agora sim, maravilha! Demoraram, mas voltaram e rapaz, eu sou o Sérgio de novo aí. Jão Sérgio e Juliano. Quero dizer que é um inenso prazer. Prazer é todo nosso. O teu programa e hoje num lugar muito especial, que a gente aqui recordando muitas coisas boas. Nossa, aqui na venda do tio Nerson. Milhões de quilômetros de história, né? Verdade, rapaz. Eu voltei no tempo aqui, porque a gente foi criado na roça também. Lá no Paraná, na cidade chamada Tapejara, no sítio. Então, tinha só uma chinelinha. De dedo, plantando, com máquinas de... Tá certo. E tinha uma venda na beira da estrada, né, Juliano? Vinha na beira da estrada, como aqui, né? É, exatamente. Aqui é o bairro Minas, né? Nós subíamos lá em cima pra tomar uma tubainha, comi um doce de abóbora. Que tem aqui doce de abóbora, doce de batata. Bom demais, viu, Tami? Bom demais. Eu quero agradecer vocês e convidar nós pra gente estar aqui de novo. Que isso. Prazer. É um prazer estar recebendo vocês aqui. Vocês sabem que vocês não dão nem um convite. É só chegar e cantar. Pronto. Obrigado. Obrigado mesmo. Bom demais. Mas como que anda a vida dos seis? Tá bem, rapaz. Tá bem. Nós estamos preparando um CD novo. Hoje nós trouxemos novidade aqui. Vamos lançar em primeira mão pra vocês daqui a pouquinho. É surpresa. Uma moda que nós fizemos em homenagem a todos os sanfoneiros do Brasil. Verdade. Aí, ó. É. A gente pede pra ele tocar uma pra nós. Certo. Uma moda chonada, apaixonada. Enquanto vocês pedem pro sanfoneiro tocar uma pra vocês, ele toca? Ah, rapaz. Ele toca. É só você dar o tom, ele não dá bala. Dá o tom ali, chega o melhor coisa. Tio Nércio gostou. A moda, Tio Nércio. A moda, Tio Nércio. Tio Nércio já veio me oferecer uma pinguinha. Diz que é curtido no pau. Diz que é uma maravilha, né, Tio Nércio? É. Qual que é o pau, Tio Nércio? Pau Tenente. Aí, ó. Pau Tenente. Pau Tenente. Quem não conhece o pau Tenente, rapaz, é que você toma a pinga aqui que você não esquece nunca mais. Você toma a pinga no pau Tenente e sai batendo continente. Tomou uma vez, quer tomar todas. Verdade. Bom, também. Mas, gente, vamos pôr a moda no programa? Bora, vamos lá, então. Vamos pôr a moda que nós tivemos a felicidade de participar numa coletânea maravilhosa. Certo, beleza. Do Amigos da Viola. Maravilha. Bom demais. Ganhei na cena. Vamos lá. Caralho, ganhei na cena. Comprei fazenda e boiada. Contra o carro, avião, virei o rei da mulherada. Caralho, ganhei na cena. Comprei fazenda e boiada. Contra o carro, avião, virei o rei da mulherada. Moro em uma mansão toda cheia de conforto. Tem campo, quadra de tênis, piscina e heliporto. Tô nadando no dinheiro. Agora sou o ricaço. Mulher com tênis novo. A mão hoje pega no meu cara. Eu ganhei na cena. Comprei fazenda e boiada. Contra o carro, avião, virei o rei da mulherada. Caralho, ganhei na cena. Comprei fazenda e boiada. Contra o carro, avião, virei o rei da mulherada. O meu telefone não para. É alguém inteiro tocando. Mulherada atrás de mim. E nem louca se caçando. Tô nadando no dinheiro. Poço cheio de cascalho. O caro que bombara. Tu é tardidão do cara. Eu ganhei na cena. Comprei fazenda e boiada. Contra o carro, avião, virei o rei da mulherada. Cara, eu ganhei na cena. Comprei fazenda e boiada. Contra o carro, avião, virei o rei da mulherada. Beleza! Bom também! Maravilha! Bom também! Ganhei na cena, bordão bonito. Já tiveram cantando aqui no nosso programa, né? Primeira vez que tiveram com a gente. Cantaram, lançaram aqui praticamente no interior. Beleza! Bom também! Mas tem mais surpresa por aí. Mas antes a gente vai dar as piadinhas nos nossos parceiros. Pode aí, Vitão? Você que já conhece as delícias e a qualidade dos serviços do Rancho da Pamonha em Areópolis e Itapuí. Agora você também tem mais um ponto de atendimento. Fica na rodovia Brota e Jaú, quilômetro 140. O Alto Posto Taperão e Rancho da Pamonha. Todas essas delícias do milho verde você só encontra aqui. Cural, bolo de milho, sorvete, suco, milho cozido e a melhor pamonha quentinha da região. Além de todas essas delícias, você também encontra uma infinidade de outros produtos e uma variedade de doces e temperos caseiros da região. Ah, e aceitamos também encomendas para festas, principalmente festas juninas. Portanto, faça sua parada no Rancho da Pamonha e saia completamente abastecido. Rancho da Pamonha, agora em três endereços. Em Areópolis, na rodovia Marechal Rondon, quilômetro 283. Em Itapuí, na rodovia Jaú Bauru. E também agora em Brotas, na rodovia Brota e Jaú, quilômetro 140. Alto Posto Taperão e Rancho da Pamonha. Vai lá! É só você também que está aí sentadinho no sofá assistindo nosso programa pegar o telefone e dar uma ligadinha para o Tunico Lança. Ele vai até você, em qualquer lugar do Centro Oeste Paulista. Valeu? Bom demais! Bom, agora tem um pupurri aqui, não é verdade? É, rapazes, a gente estava olhando aqui, né? Tio Nerd está de parabéns aqui. Pegaram um fôlego, tomaram inspiração. É, porque eu vou te falar, a gente tem que tirar o chapéu com o dente aqui dentro, porque aqui dentro tem história, viu? Aqui dentro tem história. Então nós vamos fazer um pedacinho de cada música aqui. Tá certo. Um pupurrizinho para relembrar. Eu só pedi para o pessoal sair. Não levantar do sofá não, que a gente volta já já, viu? Eles vão tocar a música, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Eu aqui, vocês aí, nós amigos da viola. Chega o livro. Vamos lá! Cachorro latiu, voa preso em mim, ladrão de mulher cair. Quem tiver mulher bonita, prepara as armas que tem. Cachorro latiu de noite, ladrão de mulher lá e vem. Cachorro latiu, voa preso em mim, ladrão de mulher cair. Já derrubamos o mar, terminou a derrubar. Agora preste atenção, meus amigos e camarada. Não posso levar você, na minha nova empreita. Vou pagar tudo que derrola e saio de madrugada. Eu não caio no cavalo, nem no furro, nem no gás. Tenho dinheiro cantando, a viola é meu trabalho. No lugar onde tem seca, eu descer de lá não caio. Levanto de madrugada e bebo os pingos de orvalho. Chora a viola. Chora a viola. O estado de Goiás, meu barbó está mandando. Aqui vai um abraço do João Sérgio Joliano. Chora a viola. Chora a viola. Chora o João Sérgio Joliano. Vou fazer minha retirada, despedindo o apóstolo. Às vezes eu já vou me embora, que Goiás está me chamando. Beleza!